Salve com o Batete, vou falar pra vocês aqui da defesa, tá? A gente sempre tá fazendo os vídeos aí de ataque, vamos fazer um pouquinho de defesa pra vocês. Sempre na base, equilibrado, vocês já aprendendo, né? Pra não perder o equilíbrio de forma nenhuma, na rua principalmente, como a gente sempre fala. Vamos fazer o trabalho de esquiva. Soco, vindo reto, mão da frente, mão esquerda, no destro. Vamos fazer uma rotação pro lado de fora, tá? A gente não faz tanta caída, por quê? Porque quanto mais eu saio da distância, prejudica a minha resposta, tá bom? Então eu só faço uma rotação curta. Levantando meu ombro pra me dar proteção, guarda alta pra eu poder responder. Se for a mão direita, rotação pro lado contrário. E eu consigo fazer a resposta também, tá? Só que a esquiva exige um trabalho mais contínuo, né? Mais longo de treinamento, não é fácil esquivar. Então nós vamos fazer o quê? Eu bloqueio. Porém eu bloqueio com a luva de mão fechada sempre. Todo mundo sabe que usando a luva, ele tá de mão fechada. Na rua, você tá sem luva. Se você ficar de mão fechada na sua cabeça, vai arrebentar a sua cabeça. Sua própria mão, seus dedos vão esmagar a sua cabeça. Então é sempre mão aberta. Mete a mão na cabeça. Você pode até levantar um pouquinho mais o seu cotovelo. Pra quê? Pra quem bater em você, acertar o seu cotovelo. De mão sem luva, imagina só. Com a luva já quebra a mão, imagina sem luva. Então se o soco vier lateral, né? O pessoal da rua costuma fazer muito esse soco assim. Aqui ó, mata pombo, mata cobra. Só levantar o cotovelo. Bloqueia, mão na cabeça. Dessa forma. Ao contrário. Sempre fazendo bloqueio com o cotovelo. Beleza? Soco reto também. Soco lateral. Bloqueou, responde. Resposta de cotovelo é muito eficiente. Abraço. Treino.